Música Teodoro Team Senhoras e senhores, recebam Teodoro E o seu adversário Do Corner Azul representando a Academia Mãos de Pedra Senhoras e senhores Tênis Migueira E o seu adversário A CIDADE NO BRASIL 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 Boa, Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! 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 Boa! Boa, Boa! Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri